Sim, nós somos apaixonados, sentimos na pele o orgulho por essa paixão, às vezes injustiçados, humilhados, passamos por maus momentos, sentimos saudades dos triunfos do passado, e hoje temos que viver as angústias do presente, porém, mesmo com todas as dificuldades, vamos à luta, gritamos, torcemos, choramos e rezamos, temos fé, fé que tudo irá mudar para melhor, fé que um dia as nossas tristezas irão se transformar em grandes alegrias, grandes vitórias, temos amor, amor por nossos times, que tem na garra e na força de vontade, um caminho de muitas conquistas, e nós, bravos guerreiros, formamos um exército que marcha em busca de um sonho, do triunfo, em busca do tão sonhado ouro. A Serpa acredita no futebol do Pará, e por isso, lança a Serpa Gold, com os rótulos em homenagem aos clubes que já deram tantas vitórias para nossas torcidas, tantas glórias para o futebol paraense. Serpa, paixão pelo nosso futebol. Produto destinado a adultos.